BBB 23, durante conversas sobre que Fred dispara contra a sister, maldosa. Na madrugada deste domingo, 22, o assunto do quarto do líder foi que Alves, Bruna Grifal, Larissa, Fred, Ricardo, Cara de Sapato e Amanda estavam juntos, quando lembraram de uma situação que aconteceu durante a prova do anjo. Grifal revelou que, quando Fred e sua dupla, Ricardo, eliminaram Christian e Marvila da prova. Ouviu que dizendo, vai lá, dança. Ela falou, isso eu te garanto. Mas não sei se foi para você ou para a gente, disse Bruna. Após ouvir a história, Fred disparou, então ela é maldosa. Cara de Sapato concordou com o amigo, então tem que estar sendo maldosa aqui. Desde o início, ela já esculachou o guimê, falou um monte de coisa, disse Bruna. Completando a fala do lutador. Ela não olha na minha cara e eu nunca fiz nada para minha ina, continuou Larissa. Se vocês estão vendo esse tipo de coisa, não tem por que não colocar ela. Se está rolando essa maldade, porque essas paradas aí para mim são pesadas. Bruna então afirmou que eles até são a primeira opção para Berlinda, mas tem medo de como será a disputa com Gabriel e Paula, eu tenho muito medo do Gabriel ir com os dois e sair. Parece que Bruna Grifal já definiu seu voto para o paredão. A princípio, a sister que divide a liderança com Larissa afirmou que pretendia indicar que Alves e Gustavo para Berlinda. Mas, em outro momento, a loira pareceu mudar de ideia e cravou o voto na dupla Marília e Fred Nicasio. Aline Wirley, que se tornou o anjo da semana ao lado de Bruno, também parece já ter decidido quem vai imunizar. A cantora afirmou que quer livrar do paredão a dupla Tina e Me Segue-me, que estão muito visados pelos brothers e têm grandes chances de ir ao paredão. Fique por dentro das últimas notícias do BBB.